Música Fala meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam... Zodorante, Jonathan, do barulho Porra Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal E no vídeo de hoje com participações especiais Que quem me acompanha aqui já viu a cara Mas vão ver de novo Com vocês... Tommy Gretchen Valida Jonathan Daut Agora com vocês... Ela, a mais top da balada Pirela Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Caique Pires e Jonathan Daut Estamos aqui, o time para a dada Pra fazer o Eu Nunca Pesadão Teremos muitas revelações Pessoas sairão do armário Pessoas serão esplanadas aqui Serão esplanadas E com o quê? Vodka de 5 reais Que foi o que deu pra comprar Misturada com um suco de 50 centavos Porque a Cris está feia É tangue! É um real! É tangue! É tangue! É tangue! É um tangue! Então vamos lá A gente vai sentar agora Porque a Ana não já sabe elas gravarem em pé E eu vou pegar as coisas Hum, que geme, gente! E as regras são as seguintes Se você nunca fez, você fala nunca E se você já fez, você bebe Aqui temos suco tangue misturado com vodka, meninas É drink! É drink! É drink! Temos um drink! Vamos para a primeira pergunta, meninas Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo Não, eu nunca Eu sou bebê Eu sou bebê Nunca sou bebê Eu sou bebê Será que eu vou ter que botar provas, meninas? Uh, temos alguém bebendo aqui Eu tô bebendo porque tá bom Ah! Porque tá bom, só por causa disso Então vamos lá Mentira, parei de te beber Porque eu realmente já Sério, se você não falasse, a gente não ia saber Eu nunca fiquei mais de dois dias sem banho Até quatro Eu nunca mandei mensagem pro ex namorando atualmente Eu nunca, porque eu não tenho ex Não O bebê nunca tá bom Aham, tá Eu nunca tomei banho com alguém do mesmo sexo Já, muitas vezes, eu amo Sem maldade, tá, gente? Por favor Com certeza Um atrás do outro no banho Sem maldade Sem maldade Não tem ninguém atrás de ninguém Eu nunca disse que nunca mais vou beber Eu toda vez que vou com bairro Sim, toda vez Aí eu dou um PT pesado Falo, nunca mais vou beber E no outro dia eu tô lá Eu nunca, porque eu não fico bem igual vocês Vocês... Tem que trazer vocês carregados Joga naquele dia Joga Temos vídeo Produção Próxima pergunta Eu nunca joguei água em ninguém Água não Eu nunca Água não, mas eu já joguei coragem Na cara Na cara do seu louco Eu nunca, que eu me lembre não Posso beber, porque eu acho que se enquadra É, realmente Eu nunca fui enforcado na hora do sexo Eu nunca Não, mas queria Porra, que tesão Eu, meu Deus, nunca fui enforcado Eu não Tesão Eu não Eu nunca Próxima pergunta Eu nunca tomei banho em uma fone Bebe o copo todo agora Você tomou em duas fones ainda Não bastasse uma Eu nunca Por que eu bebi isso? Porque você filmou Eu bebi igual de hora aqui Próxima pergunta Eu nunca fiz menagem Já fiz, porra Já fiz, acho que Com mais de uma pessoa Ah, tá Então eu nunca Tipo, menagem não é suruba Suruba é mais de duas Mais de, tipo assim Mais de três pessoas Eu já fiz com duas Eu já fiz Eu e mais duas Gente, tá bom Próxima pergunta Eu nunca sonhei Com o dia do meu casamento Eu não Eu nem quero casar Eu cago pra isso Eu não quero casar Eu penso Sim, mas Só um casamento Daquele Então bebe Então bebe Próxima pergunta Eu nunca flertei Com uma mulher Mais velha Eu já flertei Com um homem mais velho Agora com mulher mais velha não Dá no mesmo Bebe Eu nunca usei o Tinder Já, eu uso até hoje Eu não Eu sou uma menina decente Ela usa o padrão Mas sabe Eu nunca fiz suruba Suruba é com mais de duas pessoas Eu nunca fiz Ainda não, mas surgindo oportunidade Sim Pagando bem Que mal tem Então vamos lá Pois é Eu nunca mexi no telefone do parceiro sem permissão Eu roubo o telefone Não, eu nunca mexi Eu não tenho nem isso Eu nunca mexi porque eu nunca descobri a senha dele Então Já tentei, mas Próxima pergunta Eu não vou beber Eu nunca provei comida de gato Já De cachorro, de gato, de peixe Eu acho pesado Eu comi o uísque de do bem É muito bom Aquele de fã Eu nunca ri tanto que fiz xixi Eu nunca Já Porra, você nunca Tipo assim Riu tanto que se mijou Não Tipo rir morrendo de rir É Não Ai, eu já Eu nunca fiz isso não Próxima pergunta Eu nunca beijei um animal Eu já desci ele na boca do meu gato Eu boli a cabeça do... Não, não é isso não Do pude Não, Jô Gente, por favor E boliu a cabeça do animal É um vídeo de família Não é esse tipo de cabeça que você tá pensando não É a cabeça do pudim Por favor De leite condensado Próxima pergunta Eu nunca Aceitei coisas de um estranho Várias coisas que fomos aceitadas Coisas estranhas? Tipo o quê? Coisa Tipo... É... Eu nunca caí e escorreguei do nada Caí do nada não Eu escorreguei tipo assim num buraco Sei lá Na lama No lodo Eu caio toda hora Eu paro o micro toda hora Eu nasci pra caralho Realmente eu Então o vídeo foi esse Se você gostou do vídeo faz o quê? Compartilha Deixa o like E se inscreve no canal Bom meus amores Então pra você que assistiu o vídeo até aqui Gostou Deixa seu like E pra você que não gostou Obrigada pela visualização Segue o Kaique e o Jonathan lá no Instagram E eu também O suco estava muito bom Eu que fiz Uhum Gente Não, mas eu que fiz o suco Mas eu só uma fática Voltando As minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo Corre lá Se inscreve Ativa o sininho Comenta aqui embaixo Temos pros próximos vídeos Um beijo na bunda de vocês E até o próximo vídeo Dá tchau gente Para que você não é reto E até o próximo vídeo